Com as pedras exclusivas e a qualidade incomparável da Radiola Império Musical A maioria do, né, que o coração não vai aguentar, eu acho que é um terror, né Agora tu falar que Juntobe e Toninho com vergonha da Mega Brisa do Sol Isso aqui é o orgulho da Baixada Maranhense, pô É a única Radiola que representa a Baixada é essa aqui Tocou com Itamaraty, a LFM, a segunda vez que toca com o Império E tu tá sabendo como é que tá sendo a pressão, né, Itamaraty Então, como é que tem vergonha, pô Três vezes que a gente tá impressando vocês, tá Que é a referência no rap do Maranhão Império Musical, que eu tiro o chapéu que eu trabalhei aí Eu sei o assinal de músicas que tem aí, né Agora vai do DJ saber arrumar uma sequência e saber agradar o público É um DJ que comanda a festa, né Tem dia que o DJ tá pra festa, tem dia que o DJ tá igual você e não tá Eu até entendo e fica querendo jogar goberto assim Aqui é a Mega Brisa do Som e é o orgulho da Baixada Maranhense De volta O show saço da Mega Brisa do Som Mega Brisa do Som Com ele, o DJ Frank Roots Frank Roots O respeitado da galera O respeitado da galera Procurei me respeitar, Willian Berg Bora Ei, ei, ei Agora eu vou te falar de novo Não adianta eu Eu fazia a festa, eu botava o corpo a dançar E tu parou o povo, meu irmão Tu é a maior Ei, peraí, peraí, calma O Willian Berg hoje não está pra tocar Não está preparado pra tocar comigo Está no autório, no autório Cadê a galera da Brisa do Som? Ei, 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 ei E aí Quando eu me sinto, chega a nossa dança com meu bem This is my friend, this is a lã-matita Diga-lô, se arrega a brisa do seu Em meu heart, boy, boy, boy Quando eu me sinto, chega a nossa dança com meu bem E um copo, e um copo, e um copo Eu me sinto, eu vou te dar o amor de alguém E eu te dou um, eu vou te dar o amor de alguém E eu te dou um, eu te dou um, eu te dou um, eu te dou um Hey, 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 hey Chumila, Chumila, Chumila It's all I know, but there's someone like you You'll never run like me It's all I know, but someone like you Don't care for what I can be Hold your hand over, I'll take you And I'll treat you, you the way you go Hey, man, I'll say, but my love is so great Yes, my friend, can you lower your hand up? Yes, my friend, can you lower your hand up? Yeah, you're welcome I'm home, you're welcome Hold your hand over, I'll trip around the stairs idade equals순 AGAIN Pode me olhar, pode olhar pra mim, it's all I know A wave you, take a laugh for someone else Eu sou a Ao vivo! Me enxerga! Vai, 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 vai! E, 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 e! A data raiva! Exclusiva! Essa é maior exclusividade! Peca a brisa do som! A data raiva! Essa é uma testa em outro passado Eu vou falar a ti! Alelu! It's a la raiva! Eu vou falar a ti! 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 Chega e me irritou! O que? Acho que eu fico novinho! Meu chita, ano 2015! Eu vou falar a ti! De uma nova! A data raiva! Sai da frente, porra! Sai! Sai! Sai da frente, sai! É a mega! Pensa do som! Tá chapuzona! O que? O que? Aí eu não choro! Eu não choro! Aí eu não choro! Alô, meu amigo! Calma aí, velho! Calma aí! Tio Willis! Tudo bem, Tio Willis? Meu amigo! Tô comandante também! Tu sabe onde eu tô! Você tá junto comigo! Amizade com o som! Será isso, meu amigo! O que mais ele quer enrolado ainda fica enrolado! Calma aí! 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 A gente toca segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Estão tocando já quase um mês em casa. A gente vai e vem, vai e vem. Dificilmente a gente vai em casa. Aquela fraqueza que foi pra ir pra fora pra passar vergonha, que não foi fazer magia. Só passar vergonha. Não dá de conta da Império Buscal. Império Buscal, uma radiola hoje que é do povo, da galera. E a Brisa, do mesmo jeito. A Brisa, tocando direto. Todo dia tocando. Estão tocando aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Igual a Império Buscal. O que tá falando sou eu. Eu tô falando aqui. E eu me garanto que eu tô falando. Não tem medo de pedão, não tem medo de ninguém não. O que tá falando sou eu. Então, hoje, essa radiola aqui, a Brisa, tá igual a Império Buscal. Não tá no patamar, porque... Tá calcando o seu dia a dia. Mas, nós, vamos aí. Entendeu? Vamos fazer uma festa bonita, próximo ano. Porque dezembro não dá mais. Entendeu? Uma festa do regueiro. Império Buscal. Essa sim é a verdadeira radiola do regueiro. Mulherberg. Olha o que tá tomando aí. Olha, Tom. Bora. Vem de lá, vem de lá. Vem de lá que eu tô te acordando daqui. Mostra agora. Tu vai enrolar mais meia lá. Eu quero pedir só a compreensão de Toninho. Toninho da Brisa, o Gil do Top, o seu Toninho, os comandantes que comodam a Mega Brisa. A disputa tá legal. Tá bacana. Não tá baixando o nível. As vezes uma besteira que o Frank fala, mas dá pra aguentar, dá pra segurar que é menino ainda. Aprendeu muito comigo aqui. Algumas coisas erradas no poema de cinema. Mas deixa eu levar. Agora, se eu não tô batendo nele. Não, escuta só. Se eu não tô batendo na Brisa, eu não tô batendo nele, porque aqui ele tá zangado. Ele e mais três torcedor dele. Porque era pra tá feliz, né? Eu tô perdendo, era pra tá todo mundo feliz. Então é zangado. E aí eu quero pedir a vocês, que comandam a direção da Brisa, pra controlar, acho que é três caras. Um é ele aqui, que trabalha com vocês, tá fadado. Aquele outro de camisa preta, que tá com o longo e pé nas costas. Aí tem mais um aí. Peraí, rapidinho, vocês apontando. Peraí. Apontando o dedo pra cá, que não tem moleque. Viu? Então, faz. Não tá gostando de mim, lá pra cá no caralho. Mas não fica aqui botando dedo pra mim, aqui não rola essa parada, não. Mais uma exclusiva do Império Musical. Vai continuar com o Raim de Me até outras horas. Porque aqui não tem frescura. E aí? Peraí. E eu sei que você está fazendo 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 Eu sei... Eu sei que você está fazendo